E agora a gente vai falar um pouquinho do que seria essa simbologia, o olho de Horus. Muita gente fala, já falei aqui em lives, tem uma live, aliás, eu acho que essa live está só para membros da área VIP, onde eu explico também, onde eu vou falar de pirâmides e eu acabo falando dessa simbologia do olho de Horus, tá, pessoal? Então, aqui é uma representação de um papiro, um papiro egípcio, onde a gente tem retratado o olho de Horus, conforme vocês estão vendo aqui no slide. Isso a gente tem de tatuetas com essa simbologia, dessa forma aí como está representado. A gente tem estelas, várias representações onde você tem aí o olho de Horus. Horus, você tem na frente, né, você tem Uraus ou Reus, a serpente Uraus ou Reus, né, simbolizando ali a questão da soberania, tá, muito relacionado, ela tá muito, ela sempre tá nas coroas dos faraós, né. Então, ela tem esse intuito de representar ali a soberania, o poder do governante, né. Então, e ela tá usando, você vê que a, a, essa serpente, né, a cobra Uraus, ela tá usando aqui a coroa vermelha, a coroa vermelha da Ashera, do Baixo Egito, né, da região norte, justamente ali associado a Horus, região ali do delta do Nilo, tá. Aqui eu falei coroa vermelha, mas aqui ela não tá vermelha, mas essa coroa geralmente, ela nas representações, ela é colocada como vermelha. E a do alto Egito, que eu falei pra vocês no começo da live, que tá ali no Osíris, né, é a coroa branca do alto Egito, geralmente na cor branca, tá. E aqui no finalzinho, do outro lado, a gente tem um abutre, o abutre, ó, com a coroa Tef, aquela coroa que eu expliquei pra vocês, que tá muito associada à questão do, de ressuscitar o defunto, no além-vida, no pós-morte, né. Então, ela tá muito relacionada a isso, essa simbologia. E nas garras aqui do abutre, né, então, vocês podem tá, tá observando o quê? Uma outra simbologia nas garras aqui do abutre, que é o Shen, ou Shenur, que tá relacionado à eternidade, tá. Então, a gente tem uma única imagenzinha simples, né, uma simbologia aqui, que a gente tem dentro dela várias outras simbologias. E aí a gente acaba, quando a gente estuda Egiptologia, a gente acaba aprendendo a interpretar tudo isso, tá. Então, como vimos, pessoal, Horus, ele era uma divindade com grande importância ali na religiosidade egípcia. Por isso, assim, símbolos associados a eles, eles eram muito importantes pros egípcios, né, ali pro imaginário do antigo egípcio. Então, no caso de Horus, o símbolo mais associado a ele, e um dos mais tradicionais dessa religiosidade egípcia, era o que ficou conhecido ali como o olho de Horus, ou o Adjet. Algumas pessoas chamam de o Adjet, que é o nome egípcio, né, do olho de Horus, tá bom? Então, para os egípcios, né, essa simbologia, ela tava diretamente relacionada ali a Horus. E os egípcios, eles consideram ali que esse olho de Horus, essa simbologia, era um importante amuleto, que poderia ali ele ser utilizado como forma ali de proteção contra vários males, inclusive doenças, né. Era uma forma também de garantir a cura para muitas doenças. Então, eles utilizavam de fato como amuleto. Tava sempre ali com eles, né, fazia parte daquele imaginário ali religioso. Então, na religiosidade egípcia, Horus, ele havia perdido um de seus olhos ali durante uma das batalhas que eu falei pra vocês, descrevi pra vocês, que ele travou ali contra o tio dele, o Seth. Numa dessas batalhas, ele perde esse olho, um dos olhos, né, mas o olho esquerdo. Mas o olho, ele teria se curado com a ajuda ali de Thoth, o deus da sabedoria, da escrita, né, o deus Thoth. Deus da lua, também tá associado à questão da lua, né. Então, os egípcios, eles consideravam que os olhos de Horus, eles feriam o sol e a lua. Sendo que o olho ferido, o esquerdo, que representava ali o símbolo, esse símbolo era o olho que correspondia à lua. É o esquerdo que foi ferido em batalha. Então, esse esquerdo era o olho relacionado à lua. O olho direito tava relacionado ao sol. Então, era muito comum que o olho de Horus, ele estivesse ali desenhado em templos, tumbas, né, sendo bastante utilizado ali em muitos rituais, em funerais. Então, foi um símbolo popular ali durante quase toda a história egípcia. E essa origem desse símbolo, né, a origem dele remonta ali à mitologia egípcia, que conta sobre uma batalha entre os deuses egípcios, Seth, deus da guerra, e Horus, deus dos céus, onde, nessa batalha, né, Horus teve seu olho esquerdo arrancado por Seth. Então, o olho de Horus, ele representa essa onisciência, ou seja, pessoal, o poder ali de saber todas as coisas. O olho que tudo vê, o olho que tudo sabe, né, então ele tá relacionado a essa questão mais espiritual da onisciência, né. Também apresenta ali um uso ali simbólico, direcionado ali para as crenças de proteção aos mortos e vivos, como também se refere a uma forma ali como os antigos egípcios, eles representavam a ideia dessa onisciência, que era simbolizado no olho de Horus, né. E como essa ideia, ela foi passada, inclusive, para gerações e religiões futuras. A gente vê em outras práticas, em outras místicas. Então, também é conhecido, como eu falei para vocês, como o olho que tudo vê, né. Tá relacionado a isso, né, onde a gente tem ali pelos adeptos, inclusive, da maçonaria. Inclusive, pessoal, falando em maçonaria, eu tô até fazendo um curso, um curso acadêmico bem importante relacionando maçonaria e o antigo Egito, porque vem do antigo Egito, né, então muita gente me pergunta, às vezes, sobre maçonaria. Em breve eu vou abordar melhor, eu tô fazendo esse, eu comecei agora, né, tô fazendo o curso para justamente poder abordar melhor esse tema com vocês, tá. Poder trazer referências bibliográficas, cultura material que esteja associada a esse tema, tá. Abordarei em breve, ou em live, ou em vídeo, né, mostrando essa associação da maçonaria com o antigo Egito, tá. Então, a imagem de um olho ali isolado, um único olho, é o elemento ali visual, pessoal, mais compreensível para a grande maioria das culturas religiosas, que utilizam esse símbolo ali com forte impacto, como se fosse ali vigilância, controle, concentrando ali toda essa energia em um único ponto, que é justamente esse olho, né. Então, para vocês verem, é a importância disso tudo, né, essa questão da onisciência, né. Mas se você comparar a região onde está a glândula pineal no cérebro, ela tem uma certa semelhança com esse desenho, o formato desse olho de Horus, tá. E aí o pessoal, alguns meios, né, em alguns locais, né, acabam, principalmente as tradições mais espiritualistas, esotéricas, né, acabam associando a essa questão da glândula pineal, que é ali conhecida como terceiro olho, devido a justamente essa localização dela na parte central ali do cérebro, entre as sobrancelhas, a região que ela ocupa, e também pela questão da sensibilidade à luz. Além disso, pessoal, essa glândula pineal, ela é considerada em muitas, por muitas tradições esotéricas, né, um meio ali de contato com o mundo espiritual. É o que eles chamam também de o olho que tudo vê, né, então tá muito relacionado a isso em algumas dessas tradições espiritualistas, tá. Então a glândula pineal, ou também chamada ali de epífise, né, ela é chamada de epífise, ela é um agente ali, a gente chama de agente cronobiótico. O que seria isso? Isso significa o que, pessoal? Que ela sincroniza o nosso relógio interno com esse ciclo claro-escuro, dia-noite, claro-escuro. Então na ausência de luz, esse pequeno órgão cerebral, essa glândula, né, de apenas 120 miligramas, produz o hormônio que nos leva ali ao mundo dos sonhos, que seria a melatonina. Então a gente vê que dormir bem é um dos processos ali fisiológicos, né, de maior impacto no nosso bem-estar diário, na nossa fisiologia, na manutenção de um metabolismo adequado. E como se não bastasse, pessoal, esse hormônio noturno produzido ali através dessa glândula, né, a melatonina, ele é também, ele tem ação, pra vocês verem a importância dele, tem ação antioxidante, é um neuroprotetor, é um modelador, modulador do sistema imunológico, então tá relacionado à imunidade. Olha só a importância. É um uncostático também, que ele controla ali o desenvolvimento de tumores, Então, olha só a importância de manter a produção desse hormônio em nosso organismo, né, adequado. Tanto que tem muitas pessoas que, às vezes, têm que tomar esse hormônio de forma, comprar mesmo, de forma sintética, a produção não tá ali adequada pelo organismo, e a pessoa compra o medicamento, né, esse suplemento ali de forma sintética, pra suprir essa necessidade do hormônio em seu organismo e poder manter essas atividades, né, pra evitar problemas, né, problemas imunológicos, problemas oncológicos, questões relacionadas à função antioxidante, então tudo isso, né, eu conheço pessoas que têm que utilizar de forma artificial, sintética, né, a melatonina. Às vezes a pessoa não tem uma boa noite de sono, sofre muito de insônia, ou alguém que trabalha e dê muito plantão noturno, então vai ter esse problema, vai desenvolver esse problema de produção desse hormônio da melatonina.